Serviço de retífica do cilindro do motor da XRE300, o mesmo da CB300. Pistão metal leve, medida 0,50. Vou fazer a medição aqui do pistão e usinagem. Escolhendo aqui o batente do micrômetro. A gente confere se está certo. Com 75mm, você está zerado aqui. O pistão é 79,50. É o pistão 0,50. Mede o pistão. Trava um e o outro. Vou fazer a leitura da medida exata. 79,45. Aqui está com 79,470, que é 79,47. E a folga que eu estou pedindo aqui é 0,3. A folga vem determinada no tamanho do pistão. Quer dizer, os 3 centésimos que tem da folga, ele é menor, 3 centésimos, que são 79,50 menos 79,47. 3 centésimos. Também é necessário trocar o batente do subito. E aqui está de 74,82. Vou tirar a medida, zerar o subito, vou fazer o primeiro passe na máquina de bloquear cilindros. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Temos que conferir aqui, quanto que está de folga, eu já dei um passe aqui, só para a gente ver como está o cilindro. E aí, nesse passe aqui, eu deixo um pouquinho ainda para a gente terminar de fazer, então tem muito material aqui ainda, eu preciso dar outro passe para deixar aqui só com uns dois de excesso de material. Vou voltar ele para mais ou menos aqui, uns dois ou três, talvez um, vamos ver aqui. Dá mais um passe. Aí o cilindro depois da usinária, vamos removê-lo aqui da brocadura de cilindros. Aí o resultado é, depois que eu fiz pelo menos dois passes para acertar a medida, aqui ficou com zero, depois do zero aqui, quer dizer, o material excedente. Vou focar bem esse aqui, está excedendo pelo menos um, pelo menos um de excesso. Então eu tenho que zerar ele, tenho que zerar e depois deixar uma folga de três centésimos. Aqui, o pistão não passa ainda, porque está um pouquinho mais justo do que a medida do pistão. Agora ele vai para o brunidor de cilindros. Aí o cilindro do motor devidamente fixado na máquina, deixa eu fazer brunimento. Agora é só encaixar o aparelho de brunidor e regular. Como é a minha máquina brocadora, ela está muito bem ajustada e com a ferramenta de corte muito bem molada, eu não preciso deixar muito material excedente lá. Então isso facilita o momento do brunimento, ele vai ficar um acabamento melhor. Não vou precisar ficar aqui muito tempo também. Aqui é só ajustar, não aperto muito não, liga o óleo diesel, que é para arrefecer e lubrificar as pedras ao mesmo tempo. Acionamento da máquina, tem regular de velocidade, menor ou maior. Aqui é só fazer o brunimento, tem que ficar atento no movimento aqui para fazer o X certinho do brunimento. E aí eu não vou precisar brunir muito tempo não, é um instantinho. Vai ficar pronto. E aí é só tirar a medida. Só esse tempinho, já fez a raiação todinha do brunimento. Já esse brunimento já acabou com todo sinal de passar na brocadora, ficou perfeito. Já, agora a gente tem que obedecer a medida que a gente precisa. Então vamos pegar o súbito e medir. Lá dentro. Já zeramos ele aqui. Vamos zero. Podemos observar que aqui o pistão ainda não vai passar. Está muito justo ainda. Mais uma passada aqui no brunimento. Com a mesma velocidade, ele já ficou com um de folga. Agora o pistão já passa. Ele já está passando, mas ainda está justo. Está agarrando ainda. Então eu tenho que pegar e brunir mais um pouco até ficar com 3 de folga, 3 centésimos. A folga é do lado esquerdo do zero. Então vamos lá. Depois da última passada aqui no brunidor, eu medir de novo. Ele já chegou na folga esperada, que era de 0,3 centésimos. São 3 centésimos. Eu deixei um pouquinho mais justo. Eu sempre deixo. Nem que seja meio centésimo mais justo. Aqui está aproximadamente 2,5. E o importante é medir em pelo menos 3 posições diferentes no cilindro. Vamos conferir aqui direitinho. Conferindo aqui então. Está aí. Faltando um pouquinho para os 3 centésimos. Lembrando que tem uma tolerância. E aí, depois de conferido, eu vou passar mais uma vez no brunidor, bem de levinho, para tirar essas marquinhas de teste com o súbito. É o pistão, agora já passa fácil. Vou colocar o pistão aqui, já vai descer sozinho. Tranquilo. Ele está segurando um pouquinho, porque ainda tem óleo, né? Está lubrificado. E aí, ele não está descendo tão rápido, mas quando eu lavar, ele já vai passar. Vai cair, vai descer, caindo. E aí, vou provar que a folga está certinha. Depois eu vou mostrar o resultado final aqui. Está aí o resultado depois do abrunimento final. Limpo e seco o cilindro. Fazer o teste com o pistão aqui novamente. Solta, ele cai, mas não é tão rápido assim. Ainda tem um pouquinho de pressão. O pistão aqui, pela folga que eu vi, ele pede um pouquinho mais folgado do que a moto menor. Então, tem que eu beber aqui da folga para não dar problema. Agora é só montar os anéis, né? Passar um pouquinho de óleo aí. Fazer um teste nos anéis aqui, só para garantir que ele fique certo. Os anéis estão certinho, a folga entre pontas ali está certa. Se quiser conferir, tem jeito de conferir. A gente já está bem acostumado, sabe? Não precisa de ficar medindo isso daqui não. A gente pode medir com um calibre de lâmina. Dá certinho para medir. O anel número 2 e o anel... Vamos ver aqui, não dá mais atenção. Não, esse é o anel número 1 e esse é o 2. O 3 são os raspadores de óleo. E aí, a folga dele certinho ali, ó. Então, geralmente eu testo esses dois aqui. Se tiver alguma coisa de errado, a gente já vê. Agora é só montar no pistão. Tá aí, não tem que usar anéis na posição correta. Coloquei o pino do pistão aqui e a trava de um lado apenas. Para facilitar na hora da montagem. Eu vou deixar essa trava aqui para colocar depois. E aí, encaixar o pistão aqui do lado certo. Aí encaixa o pistão aqui com os anéis, está certinho. Já está com a compressão dos anéis, ó. Perfeitinho. Agora é só montar. Vamos, está pronto. Prontinho a retífica aí do cilindro do motor da XR300. Quem gostou aí, dá um joinha. Se não gostou, dá um dislike também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.